Jardim no vaso, eu não sei se você gosta, mas eu amo cultivar em vaso e vaso ainda tem a vantagem de você poder tirar a planta do lugar caso você perceba que ela está recebendo muito sol ou pouco sol ou se você simplesmente quer salvar ela da chuva para a florada dela durar mais aqui a primeira plantinha que a gente tem aqui em vaso é uma amarilhes como vocês sabem, quem não é novo aí no canal, quem já está há mais tempo sabe que eu tenho diversas amarilhes aqui no meu jardim tenho um encanteiro e tenho também que cultivo em vaso e se você é novo por aqui já sabe, se inscreve aí no canal, deixa nos comentários que você se inscreveu para a gente saber, tá bom? que já passou a florada aqui da amarilhes que está nesse suporte de vasos aqui e por isso eu vou mostrar para vocês outras plantas que estão em vaso caso você queira cultivar na sua casa ou até mesmo em apartamento se você tem uma varanda bem ensolarada olha, aqui por exemplo eu tenho essa bela folhagem, é um tinhorão, o caládeo, um coração magoado não sei como vocês chamam aí na região de vocês mas é essa plantinha linda nativa do Brasil aqui na minha região é bem comum encontrar essa estampa aqui, existem diversas estampas uma mais linda que a outra, sempre bem colorida, bem chamativa e essa daqui olha, está num vaso meia lua para vocês verem que qualquer espacinho é suficiente para você cultivar ela então é aqueles vasinhos que a gente coloca na parede não ocupa espaço no caso dessa planta aqui só requer que seja um local bem ensolarado porque essa planta aqui, a depender da quantidade de luz que ela recebe ela vai ficar com uma coloração mais vibrante ou menos essa daqui por exemplo, está precisando de mais sol quando ela recebe quantidade maior de sol ela fica com esse colorido dela mais vivo então é uma planta que já é bonita por si só por ter essa folhagem em formato de coração folhas grandes, fica ainda mais bonita a depender da quantidade de luz que ela recebe mas como vocês podem ver, você pode cultivar ela num vaso grande ou mesmo num vaso meia lua como é o caso desse daqui que tem menos de 4 litros e voltando aqui na Amarilis, gente só para dar uma dica aqui para vocês olha como está linda essa cor aqui uma cor branca que tem esses rajados avermelhados olha o tamanho dessa flor que linda que atrás as flores dela já murcharam é um único bubo aqui que soltou duas hastes florais belíssimas aqui ainda tem dois botões para abrir e aqui já abriu as quatro flores ou seja, de um único bubo saiu oito flores enormes olha o tamanho dessa flor, que coisa mais linda e aqui atrás ainda tem mais uma mas a dica aqui, gente, é a seguinte vocês podem ver que ela está num vaso um vaso pequeno que está encaixado em outro vaso na cor terra aqui, mas pode ser de qualquer cor é uma cor que mais te agradar e ela está encaixada aqui por quê? porque aí não faz sujeira na sua casa você pode fazer a rega nela como o vaso está bem encaixadinho não vai entrar mosquitos então depois você faz a rega depois que você vê que a água já saiu tudo porque precisa ter furinhos embaixo do vaso o vaso está só encaixado aqui então depois que a água já saiu tudo lá por baixo pelos furinhos ela vai ficar alojada nesse vaso de baixo aqui você pode retirar a água e jogar fora ou até mesmo regar outra planta com a água que sobrou até porque vai descer um pouquinho de nutriente junto ok, gente? então é uma dica aí para você que mora em apartamento por exemplo, vai cultivar ela numa sacada ou você que vai cultivar ela aí na garagem sempre tem que ter num local ser num local que receba sol então você vai cultivar ela dentro de casa, por exemplo até pode só que tem que ser próximo de uma janela bem ensolarada então essa plantinha aqui essa é a dica do vaso um vaso que encaixa um no outro perfeitinho assim para você não fazer sujeira aí dentro da sua casa ou na sua varanda e poder cultivar essa belíssima flor até mesmo, enquanto ela estiver florida você pode deixar ela em cima de uma bancada ou até mesmo de um balcão na sua cozinha ou na sua sala enfim, a seu gosto e aqui nós temos uma plantinha de sombra uma planta de sombra e eu tenho uma dica para vocês em relação a essa bela folhagem também que é uma planta bailarina e por causa do que eu sempre falo para vocês qualquer ventinho é porque agora não está ventando aqui agora bem cedo e não tem vento mas qualquer ventinho ela fica com essa folhagem dela toda dançante, toda alegrinha essa daqui é uma avenca e a avenca muita gente tem dificuldade para cultivar ela e a minha dica uma dica rápida para vocês em relação a ela é que ela requer um substrato rico em matéria orgânica tá bom? então se você não sabe o que é isso e para a gente não destrinchar isso agora para esse vídeo não ficar longo só digo para vocês o seguinte humus de minhoca você encontra para comprar até em supermercados floriculturas, viveiros, agropecuárias humus de minhoca você pode misturar aí na terra para você cultivar essa plantinha porque retém uma boa quantidade de umidade e tem nutrientes para essa planta ficar linda e se desenvolver na sua casa sempre em local muito iluminado porém sombreado ela não é uma planta de sol não senão você vai acabar perdendo aí a sua linda avenca e já que estamos falando de plantas que cultivo em vaso aqui eu tenho uma rosa do deserto que está cheia de botões aqui para abrir estão se abrindo também que a rosa do deserto é uma planta que suporta muito sol ela precisa de muito sol então se você tem aquele cantinho bem ensolarado na sua casa está aqui uma dica para você rosa do deserto que é essa planta gordinha uma espécie suculenta muito resistente à falta de regas então se você é aquela pessoa também que esquece de fazer rega nas suas plantinhas está aqui para você uma dica de planta que gosta de calor de sol e suporta a falta de regas por muito tempo então de repente se você tem uma chácara por exemplo onde você só vai no final de semana e você quer plantar uma planta resistente lá que se só vai molhar no sábado ou no domingo está aqui para você uma dica a rosa do deserto é bem resistente a falta de regas por bastante dias por muitos dias e aqui do ladinho da nossa rosa do deserto eu tenho para vocês também a torenha a torenha é uma plantinha que ao contrário da rosa do deserto ela floresce até mesmo em locais bastante sombreados se pegar só um pouquinho de sol da manhã já é suficiente para fazer as flores aparecerem mas quanto mais sol ela pegar mais ela vai florir só que ela tem um porém aqui por exemplo eu cultivo ela em meia sombra por quê? porque ela se desidrata ela perde água murcha fica toda prostradinha no vaso com muita facilidade porque ela é uma planta que requer regas regulares então o que a rosa do deserto tem de resistente a falta de regas ela não tem ela é uma planta para você você que gosta de ir lá jogar água nas suas plantas todos os dias então se você é igual eu que tem prazer de ir lá e regar suas plantas essa plantinha aqui você pode cultivar ela certamente você vai ter muito sucesso porque ela é de muito fácil cultivo não é exigente apesar de que se ela pegar aí umas três horinhas de sol por dia se o substrato dela for rico em matéria orgânica você fizer rega nela todos os dias ela vai ficar uma planta muito bonita tá bom ela só não suporta encharcamento então você não pode esquecer de fazer furinhos aí no fundo do vaso e aqui nós temos uma roseira em vaso então aqui é um vaso maior esse vaso aqui ele é bem pesado tá gente mas roseira requer um vaso grande mesmo tá bom a não ser que sejam mini rosas essas roseiras grandes assim elas requerem um vaso maior mas o que eu quero é que vocês encontrem qual é o erro que tá aqui nessa rosa dessa roseira se o vaso dela tá ok se você pode cultivar ela em vaso então qual é o erro encontra o erro aí pra mim diz pra mim aí nos comentários porque eu vou dizer pra vocês agora o erro é deixar essas flores secas aqui no vaso não pode deixar essas flores secas aqui na planta porque elas acabam roubando energia da planta tá bom a planta ainda gasta energia com ela nutrientes retirados do solo da fotossíntese né com a luz do sol então você simplesmente retira essas roseiras secas aqui do vaso tá se for um galho maior você pode até retirar com algumas folhinhas aqui junto tá pra não roubar roubar a energia da planta né essas flores que vão secando assim você pode retirar pra planta usar essa energia pra produzir né mais galhos e mais flores e aqui tá minha azulzinha que vocês já conhecem né que tá em vaso que produz essa quantidade de flores e eu gosto de mostrar minha azulzinha gente porque é o seguinte quando eu falo que ela produz flores todos os dias do ano eu não tô brincando e isso é muito raro entre as plantas uma planta que produz flores o ano inteiro é muito raro vocês podem ver que na primavera eu poderia dizer assim ah porque tá na primavera não nós já passamos da primavera né já estamos aí pro final indo pro final do verão mas ela dá flores o ano inteiro no outono no inverno é claro que a florada é menor e na primavera e no verão ela sempre dá umas floradas bem maiores mas ela produz flores o ano inteiro por isso que eu gosto de mostrar pra vocês tá pra vocês verem que é pura verdade mesmo que ela é uma planta muito linda muito florífera e que tá em vaso aqui e claro né até mesmo a vinca é uma plantinha impossível de cultivar em vaso e mesmo se você mora em apartamento ou se você tem um quintal pequeno você pode cultivar ela em vaso desde que você deixe ela num local que receba sol tá e ela pode receber sol do dia inteiro então sol parcial tá e eu já disse pra vocês que eu aqui na minha casa eu acho ela mais bonita nos locais eu tenho bastante dela aqui que ela tá em sol parcial eu acho que a folhagem dela fica mais brilhosa fica mais verdinha apesar que em sol pleno ela produz um pouquinho mais de flores tá olha essa daqui por exemplo que tá no sol pleno essa cor aqui eu já falei pra vocês em outro vídeo o sol pleno acaba deixando ela né um pouco sacrificada aí como vocês podem ver aqui as flores delas se fecham mais rápido quando elas estão aí em sol pleno tá apesar de produzir muito mais mais flores e por isso até tem bastante sementinhas dela aqui ao longo dos galhos e lembrando né que se o vaso for grande ela vai se desenvolver mais vai ter mais folhagem e mais flores se o vaso for pequeno então ela vai ter menos espaço aí para as raízes se desenvolverem e por isso né ela vai ter aí menos flores na sua casa mas eu tenho que confessar pra vocês que apesar de cultivar ela em vaso e ela ir muito bem eu acho muito mais fácil de cultivar ela tá no canteiro ela vai muito espontaneamente inclusive a propagação dela se dá sozinha quando ela está em canteiro como é o caso aqui por exemplo que ela está na rachadura aqui entre o muro e a calçada ali um buraquinho ali de terra que teve ela caiu uma sementinha nasceu e está produzindo flores como vocês podem ver aqui tá então e ali tem mais não é uma exceção a regra não ela é uma planta realmente fácil de cultivar e que sim você pode cultivar ela em vaso tranquilamente como eu tenho aqui na minha casa tá essa daqui tá é a que tá com a florada maior já tá até com os galhos né bem compridos aqui porque ela essa daqui é bem velha né está com bastante flores por isso que eu tô mostrando pra vocês mas essa tá em canteiro não tá em vaso ah gente lembrando ela é uma planta que também produz flores o ano inteiro tá é muito resistente ao calor e ao sol por isso eu sempre recomendo ela e além disso existem diversas cores pra você escolher aquela que mais te agradar eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas de hoje tá foram dicas que eu escolhi pra vocês aí de espécies de planta com muito carinho pra você cultivar na sua casa também e eu vou finalizar aqui com essa plantinha né que é uma trapoeraba tá que tá em vaso há muito tempo eu vou precisando de replantio aqui na minha casa olha mas mesmo assim ela é uma planta de folhagem muito lindinha ó a folhagem dela tem esse brilho lindo né e no verso ainda é roxinha então é uma planta que você cultivar ela como uma planta de forração no jardim né ou em vaso junto com outras plantas que sejam aí perenes por exemplo ela vai ficar bem bonita né junto com uma planta lenhosa e ou então também você pode cultivar ela num vaso assim como tá aqui na minha casa como uma plantinha pendente no caso dessa daqui por exemplo eu vou fazer uma poda vou retirar toda essa parte de baixo né que tá com os ramos bem compridos aqui e a folhagem dela tá um pouco distante uma da outra pra renovar a planta junto com isso eu vou fazer também né um uma adubação nela pra poder renovar a plantinha aqui nesse galho aqui eu tenho né uma trapoeraba também que é a trapoeraba roxa então eu tenho aqui uma zebrina né essa planta linda uma trapoeraba roxa e eu tenho também aqui até um ramo dela na cor verde né não tá muito bonitinha da cor verde não ó na verdade acho que esse galho aqui quebrou vou ter que fazer replantio dele espero que vocês tenham gostado dessas dicas tá e se gostou já sabe compartilha o vídeo deixa aí nos comentários se você gostou se você é novo no canal qual cidade que tá passando esse vídeo agora um beijo pra vocês e até a próxima dica o próximo vídeo tchau tchau